Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Bom molecada, hoje então vamos tá iniciando aí a nossa seriezinha de desafios com o Mastery Beleza? Primeiro videozinho vai ser com o Mastery na Jungle mesmo Runas e talentos no começo do vídeo, como sempre, a build completa vai tá na descrição E pessoal, antes de mais nada, assim como no primeiro vídeo que eu fiz Que já vai ter uma playlist e tudo mais no canal Eu gostaria de tá pedindo o like de vocês, vocês me deram, se eu não me engano 4 mil likes, apoiando essa série Então por favor pessoal, bora deixar o likezinho aí mano, pra ficar maneiro, beleza? Essa série não vai acontecer todo dia no canal, beleza? E eu quero que seja uma série bem bacana E hoje né, já que é uma série, vamos tá fazendo aí o desafio da build do Hit Effect Deixa eu puxar ela aqui pros senhores mano, calma aí Olha só, aqui tá a build bonitinha pros senhores, tá aqui no finalzinho Vou deixar o comentário do cara aqui do lado também, ou talvez não, não sei Enfim, vamos ver como é que vai ser a situação, beleza? Mas enfim, resumindo, talvez eu nem deixe o comentário porque a build tá aqui Mas ele tem que precisar do nome do cara, porque eu não lembro mais quem que era Acho que era alguma coisa de games, senhor games eu acho Mas enfim galera, enfim Hoje vamos jogar então de Mastery, beleza? Com o objetivo da gente tá fazendo aí a buildzinha do Hit Effect Pra quem não sabe como é que funciona, basicamente Hit Effect então É uma build na qual o ataque básico vai causar um efeito adicional de dano Ou um efeito em cima do alvo, beleza? E isso basicamente vai deixar a nossa build bem interessante Fechou? Cara, por algum caralho de motivo, meu LOL tá com som extremamente alto Mas eu acho que é o meu fone mesmo Tranquilo cara, o lixinho que eu recebi aqui foi bem bacana Não tomei quase dano no rolê, cara, perdi um terço da minha vida Show de bola mano Tranquilo, a gente vai jogar contra uma Evelyn Lembrando, Evelyn é sempre aquela questão Ela não chega a ser bem um counter em si Caraca, ele roubou mano Meu amigo Tudo bem, a Evelyn não é mais nada Ok caras? A Evelyn não é mais nada A gente tem um god aqui no time Meu amigo do céu, cara Pô, pode ir pra essa skinzinha aqui Acho que é guardião, hein mano É que nem essa da Miss, velho Pô, o pessoal tá mandando ver as skins, né cara Mal lançou, geral já tem a sua, mano Mó doideira, meu parceiro Mas tranquilo Todo mundo tá utilizando as paradas agora, né mano Guardião Estelar, então Fica daquele jeito Mas tranquilo, molecada Vamos tentar infernizar um pouco a vida da Evelyn Aproveitar que ela já tá sem o head dela Com toda certeza ela vai correr pro blue, né Desesperada Então vamos ver se a gente consegue dar uma passada por aqui também Beleza? Ok, manos Ok, olha só Não tem pinstouro Opa, temos pinstouro sim Ok, então cadê você, minha filha? Será que tu veio pra cá? Não, ela não veio Ela veio direto pra cá mesmo Maldita Deixa o arde aqui do lado Vamos ver Meu amigo Eu vou esperá-la aqui, galera Sério mesmo Vamos esperar a dona Evelyn aqui Ela tá sem o head dela A gente consegue aprontar um pouquinho com ela Mano Ela não deve demorar muito Pra vir pegar esse blue Dificilmente eu vou conseguir pegar um first blood nela Mas mesmo assim, né cara A gente dá uns pião, digamos assim Enfim Agora vem o momento mais chato, né cara Na qual eu fico aqui parado Igual um imbecil Esperando ela aparecer Ela não vem, mano Tudo bem, né Vale a pena, vale a pena Porque a dela não vai tá formando o buffzinho dela também Ela vai tá no máximo nível 3 também E eu vou tá com um buffzinho do head Pelo menos no esquema Tranquilo Enquanto isso, aproveito, galera Pra falar rapidão Sobre a questão Dos likes do vídeo Beleza Eu não pretendo colocar uma meta Nessa nossa série Pelo menos agora Porém, caras Eu gostaria muito que vocês apoiassem Beleza, mano Porque, como eu falei É uma série que eu quero colocar vocês também Pra participar Então Eu acho que é algo bem bacana de se fazer E essa vagabunda não aparece, cara O que que tá acontecendo, velho E o medo de eu iniciar isso daqui Tá ligado Não conseguir fazer E simplesmente ela roubar ou me matar Tá ligado Galera, eu vou correr o risco, mano Foda-se Vamos correr o risco Vamos puxar o bichinho pra dentro aqui, mano Ok, já vou utilizar uma poção aqui Eu vou evitar de usar o quê? Usar tudo, mano Tranquilo Ou eu uso tudo e tento fugir com o buff Né Mas acho que seria mais interessante até Mas enfim Cara, se ela vier aqui, mano Eu vou tiltar tanto, mano Ok, ela não veio Cara, o que que aconteceu com essa Evelyn, mano Será que ela deu rage kit, velho Eu não acredito nisso Tudo bem Agora, né Tipo, eu já tenho o buff dela, mano Vou utilizar tudo que eu tenho mesmo Não tem problema Tranquilo Cara, vamos fazer rapidão a limpa aqui na jungle do moleque, mano Já pra gente aproveitar Opa, meu amigo Salve Ó, que ele tá com 19 de farm Acho que ele já fez esse campo aqui de baixo Exatamente Tudo bem Tem problema ou não? Limpou todo o jungle do cara aqui, mano Belezinha, belezinha Ok Duas wards, inclusive Show Tentar dar um gankzinho aqui no top Esperar um pouquinho, mano Acho que ela tem visão Nossa, tá procurando uma vidinha da hora Ok A Evelyn ainda tentou encaixar um gank, cara Foi bem interessante ali o pensamento da Evelyn, mano Mas não resultou em nada positivo, não Cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tirando os stacks de um Nasus, mano Cara, qual o meu problema, velho? Qual o meu problema, mano? Na moral, cara Eu tô prejudicando nosso coleguinho, velho What the fuck, mano Ainda mandou um valeu ali, mano De boa Talvez valeu pelo gank Ou foi ironia mesmo Vou mandar um sidezinho aqui pra ele Mas enfim, molecada Vamos que vamos, então Fazer a buildzinha do hit effect Beleza? Já vou tentar rushar, cara Minha jungle superior inteira também Beleza? Pra ficar bem mais, digamos que, dinâmica Que a nossa gameplay, mano Aí a gente já conseguiu dar um full clear Na parte de cima também Antes de ir pra base, cara Eu acho que ficaria bem interessante isso daí Eu não vou chegar a pegar nível 6 Vou estar até um pouco longe, digamos assim Mas em relação a Evelyn, cara Que tá nível 3 ainda A gente tá bem avançado Mas tranquilo Vamos que vamos Em relação a runas e talentos, né Como eu já disse no começo do vídeo, galera Eu vou estar deixando no começo Do vídeo também Né? Buguei agora um pouco Mas enfim Vai estar tudo no comecinho Bonitinho, como sempre Beleza? A build completa vai estar na descrição Ou aqui, né, mano Pra quem já manja do nome dos itens Tá tudo aqui direitinho Beleza, cara Como eu falei A gente fica um pouco longe De pegar o level 6 Mas beleza Pessoal que tá só na tritinha Mano, essa runa Acho que já vai pra pular em cima do cara Mano Ok, primeiro item do cara então Já é de cara aqui O itenzinho da jungle Que é o sabre de batalha Que a navalha sangrenta Eu não confio muito, galera No meu early game Porque a build dele Não tem bota Ok? Isso é um problema gigantesco Então eu vou ter que dar uma Né? Fazer uma situação aqui De tentar rushar um ali Acho que o mais rápido possível Pro meu gank ser efetivo Afinal, sem a bota Eu não vou correr tanto Quanto eu deveria Né? Eu não vou fazer build de crítico Então, traduzindo pra vocês, mano Simplesmente, meu amiguinho Os caras vão fugir de mim no gank É basicamente isso Ok? Mas enfim O que tá acontecendo aqui, cara? Ah, Evelynn em level 4 Tentando gankar Claro Cara, eu vou pegar esse buff aqui Do Ezreal, mano O cara vai ficar chateado comigo Mas eu pego O cara tá com 25 de farm, mano Algo não tá coerente Em relação ao farm dele, mano Ou ele não farmou um campo aqui Ou os Krugs Ou as Aquaminas Ou esse cara fez o full clear Mas tem a jungle superior Né? Tipo isso aqui, por exemplo Olha o que nós temos aqui Ok Ok Pô, mano O cara tá acabando Com o meu gank ECZ, hein, velho Só acho, só Ok Vamos só tentar pegar o resto, galera Aqui, Mastery mais faz de direito Ok Nice Você é louco, cachorreira Se o cara morrer aqui Foi god demais, hein, clã Ah, não morreu, fios Cara, eu vou aproveitar aqui A confusão, mano Só pra roubar um Minion aqui mesmo Quietinho Ninguém vai descobrir E vamos pra base aqui Atrás da torre, mano Por incrível que pareça, galera Isso aqui ainda deu muito ruim, velho Por mais que eu tenha pego a kill ali Em cima do bardão, cara De forma geral Isso foi ruim E essa poção foi, né De veras ruim, cara Tudo bem Faz parte, cara Agora a Evelyn pegou uma kill E uma assistência Ela meio que vai voltar pro jogo aí Com isso daí Mas tranquilo A gente continua com a vantagem E a Evelyn já colocou uma pink ali também, mano Beleza, meu parceiro Ela vai fazer o head dela Eu vou fazer o meu Na sequência, acho que ela vai pra base E vai tentar pegar o blue E eu vou fazer a mesma coisa Só que eu vou direto pro blue dela Ok Isso é meio arriscado de se fazer Eu tô ligado Mas é o risco que a gente tenta correr, galera Porque assim a gente prejudica a Ary também Ou talvez eu até tente gankar, mano Talvez seja mais interessante Enfim, clã Vamos que vamos Eu não acredito que a Evelyn vai vir direto, cara Por isso que eu vou botar tanta fé Nesse invade aqui, galera Nossa, mano Eu vou utilizar tudo que eu tenho aqui de direto, mano Sério mesmo Esse cara no mid tinha meado ali, mano Diário Os caras vêm aqui Ia ser mó preju Aí já sabe, né Tá, o cara não tem uma pink ali dentro Beleza É, mano Aí não funciona, cara Eu e esse Nasus não dá certo, mano Eu não deveria ter roubado a kill do cara Mas eu falei Porra, mano Eu otei E eu gastei meu ghost Tá ligado? Não é possível que, tipo Eu vou Só ficar parado do lado do cara, mano Nem fudendo Eu fico mal, cara Por pegar a kill desse jeito Porque isso é sacanagem já Tá ligado? Com o Nasus, mano Ele fez a play dele sozinho ali Pá, só cheguei pra finalizar Tudo bem Ele vai fazer um tankão Né, fudido E vai ter muito dano com os stacks E eu sou um assassino Então, tipo, em teoria Tá tudo bem eu pegar as kills Desde que o cara não reclame Né, tipo Tá suave Mais ou menos isso Deixa eu dar um Qzinho aqui, amigo Só queria... É, só queria esse minion aí mesmo, cara Show de bola, véi Bacana Então a gente fez o nosso primeiro item Não podemos fazer bota Né, a build do cara é sem bota Então, beleza Vamos respeitar E na sequência Eu vou tentar fazer um malho, galera Aí o nego vai me perguntar Pô, mano Mas por que esse malho aí? Tá ligado? Tipo Né, uma resposta É uma pergunta bem simples Viu um Mastery Rush nessa merda aí Digamos assim Merda, né Com todo respeito, mano De second item Galera, basicamente Porque eu não vou fazer bota Na build, né A build do cara Ele me mandou 6 itens Sem bota Então, traduzindo O objetivo é a gente finalizar A build em si E se eu gastar uma bota Quer dizer, comprar uma bota Eu vou estar gastando muito dinheiro, mano Dinheiro que talvez Vai chegar a me faltar, mano O da hora, cara É que o meu time Tá lambrando os caras, mano Calma aí Deixa eu fazer isso aqui direito Tentar garantir os objetivos também Quando a Noguel for te dar um tabão Um tabefe, cara Você só Calma aí Você só Vai pro ladinho, mano Ou dá um Qzinho Beleza? Que você desvia do dano dele Beleza, cara E Aralto já tá por nossa conta também Cara, e isso tudo Por causa desse Ezreal aqui, cara Só graças ao buff, cara Que ele roubou no início Eu consegui impactar em cima da Evelyn Pegando o Blue Tá ligado? Roubando os sapos e tal E de brinde, mano Eu já consegui o segundo Blue também Tá ligado? E a gente tá impactando até agora, cara Olha que beleza Bacana, cara Vamos tentar fazer o nosso malho O mais rápido possível 700 de vida 30 de dano Ah, lembrando, galera Outra coisa que eu tenho que comentar aqui Que é super importante Afinal é, digamos, o mais interessante Por parte de vocês que assistem Galera Como eu disse Nessa série eu quero chamar o pessoal Pra jogar Beleza? Traduzindo vocês aqui do canal Basicamente Ok? Então vocês vão estar participando Dessa série também Só que, galera Nesse jogo aqui Eu ainda não consegui combinar Com o pessoal do clube Então Do clube não, perdão Da Page Então, obviamente Não tô jogando com nenhum inscrito aqui Beleza? Enfim, mano O cara já tá morto aqui também Dessa vez Mano, eu usei um reset aqui Já na maldade Pra pegar a kill do cara, né, mano? Eu sou muito malandro, cara De boa Farmzinho Vamos tentar deixar pro cara aqui também Beleza? E vamos novamente Invadir ali o moço, mano Ou não Eu já vou usar esse Araltão pica aqui, moleque Que aí não vai ter choro pra ninguém, véi Eu tô com um naso aqui, mano A gente tem que usar esse daqui logo A área tá minhada Opa, ela voltou Tá, beleza Se a gente vai querer levar esse daqui, cara É mais interessante que eu faça isso daqui Né, o Qzinho ali com o full clear No que é o caso Full clear com o Qzinho E agora a gente invoca direto o Aralto, mano Show E é assim que se estompa uma Riven, cara Cê é louco, mano Nice Só queria levar essa torre mesmo Mas o Kist acho que não vai ser necessário Aralto pode dar até um tabef ali, mano Mas de boa Ok E vamos que vamos, galera Ah, lembrando Vamos aproveitar, né Já que esse daqui é oficialmente Digamos assim, o primeiro vídeo E eu quero Pedir uma parada aqui pra vocês Beleza Caramba, mano A Evelyn chegou ali e matou o cara Eu quero Pedir uma parada aqui pra vocês Esse jogo aqui, por exemplo Ele já é uma espécie de snowball Cês tão vendo aqui, né Tipo, o jogo tá o quê? 10x3 Né, eu tô 3x0x1 Eu tô forte pra caramba O tio aqui já digitou leva no chatial Tá ligado? Não tá nem aí Então, mano Eu quero pedir pra vocês O que vocês acham mais interessante Eu gravar uma partida Tipo, como essa É a primeira que eu vou tentar com a build E postar Ou eu tentar gravar Tipo, uma 5, 10, 15 Enfim Gravar uma partida Na qual eu consiga fazer a build inteira Pra mostrar pra vocês Tá ligado? E óbvio, né, galera Se você, tipo Independente do que você dizer, mano Você me explica, né O porquê Tipo, me dá um motivo Beleza Eu vou aproveitar aqui, mano Vamos levar tudo Os caras estão todos estrelados lá com o Nasusão, mano A gente só aproveita aqui, né, galera Beleza O Star Alto foi muito bom, mano Cê é louco Ok Olha só, mano Os malucos ainda morreram tudo pro Nasus, mano Que isso, leque Beleza Vamos dar uma passada na jogo do cara Já tô com 3k e 300 de gold, mano Eu acho que eu vou É, eu acho que eu vou encontrar um red Tá certo Bacana, cara Fazer apidão o buff aqui Na sequência eu vou É meter o pé pra casa, mano Eu ainda poderia fazer os kergs Provavelmente vai tá aqui Mas enfim, mano Tranquilo, cara Tranquilo Bom Então a gente já fechou aqui nosso malho Beleza E na sequência Eu vou fazer aqui A ginzo Pra gente destacar mais rápido aí Os efeitos dos ataques básicos Fechou? Beleza Então como eu tava falando, galera Eu quero a opinião de vocês, tá? O que vocês acham mais justo e mais válido? Eu trazer a build pra vocês Tipo, tentar fazer pelo menos aí 3, 4 itens da build Pra ficar tipo uma gameplay bacana Mostrando a build Ou vocês acham que vale a pena A gente fazer o bagulho Tá ligado? Que nem nessa daqui Direto Essa é uma opinião que eu quero ter, galera Porque talvez esse vídeo não vai ficar tão legal Né? Tipo, eu entendo até Só que eu preciso saber a opinião de vocês Tá, caras? Porque obviamente é importante, mano A série é pra ser Digamos que bem vista aí por vocês Beleza Olha só Novamente, mano A tiazinha lá Tá lá no bot Né? E eles provavelmente pegaram o nosso blue Ou eles vão perder o buff agora De novo Olha só Eles pegaram o nosso blue mesmo Então agora a gente já atira o deles de novo Pela terceira vez Eu tô simplesmente dominando essa área aqui da jungle Cara, cê é louco Não compraram pink Outro erro Beleza Vamos continuar levando aqui Cara, eu vou insistir no GG, cara E eu não quero nem saber, mano Mas obviamente ainda vou tentar ir um versus um com alguém Pra tentar mostrar a build, beleza? Se não, também não vai ficar muito legal Mas enfim Vamos lá Eu não vou causar muito dano nesse inibidor ainda Porque eu só tenho 130 de AD Mas enfim A gente se vira com o que tem Ok Que bom O maluco me chamou ali no chat, cara Master, pá, não sei o que Eu só vou levar esse inibidor aqui, mano E vou meter o pé Se usa essa build e rank Já que filha da puta, mano Enfim, mano Enfim, sem comentários, cara Sem comentários Dá uma passada aqui, mano Limpar mais um spot da jungle do cara Vou lá pra base rapidão Comprar orco recurve, eu acho Ou eu já vou fightar direto Porque tá na hora Pra deixar o bagulho mais louco ainda Smite aqui rapidão Beleza Ah, você não vai me stunar não, seu cocôzão Ah, não acredito que eu vou morrer assim, véi Mas nem fudendo a build é boa, mano Moleque Deu pra demonstrar já o que eu queria Vou tentar mostrar aqui na case, hein, galera Olha aí, ó Olha o daninho, moleque Olha isso daqui, cara Que delícia, cara Tipo Eu não tenho bota Mas eu tenho ult Então, traduzindo Eu já corro como os caras Por eu ter o malho Eu faço os caras receberem slow, mano Então o bagulho fica mais louco ainda Tá ligado? Porque eles não conseguem fugir, mano Cara, essa build é muito bem trabalhada, cara Sério mesmo Eu não lembro O jogador O inscrito, no caso Que me mandou a build Mas, cara Ela é bem trabalhada Se você rushar o malho Tá ligado? Segundo item Se você conseguir fazer essa proeza, né, cara Porque o malho é um itemzinho meio Né, mano? Meio daqueles, cara Mas, enfim Poderia ser melhor Mas também não é ruim Entende? Bacana Eu vou ir pra base rapidinho, cara Dá pra gente quase comprar nossa ginzo, véi Quase, mano Bacana Pelo menos nesse final Eu já consegui mostrar O foco basicamente da build, né, cara Os caras não conseguem te matar Porque você já vira um tanquezinho da hora no começo E é aquela questão, meu amigo É aquela questão O seu ataque básico Machuca pra caramba Mas, ok Isso ficaria mais interessante depois, né Com o limite Com a ginzo Com o cutelo Mas, enfim Aí, caso não dê pra mostrar aqui com vocês Né, pra vocês, no caso Eu vou estar trazendo pra vocês No caso, deixando a build na descrição E aí você pode fazer Beleza? Tranquilo, cara Fazer a epidão do nosso glue aqui, mano Suaveira Vocês podem ver, mano Que ataque básico tá bem da hora Pela quantidade de vida que a gente tem Tá bem favorável, digamos assim E isso, lembrando, né, galera Em 18 minutos O que é, obviamente, absurdo Mas, beleza O pessoal todo lutando ali, cara Nossa vontade de eu ir lá, cara É muito grande Mas eu tenho que fazer o deverzinho aqui do jungle Pra Mais suave Cara, essa miss vai me odiar, mano Acabou falixendo também E o EZ, mano Limpando os caras, véi Ok O EZ limpando os malucos aqui, mano Olha ela aqui, mano Olha ela aqui Maldita, véi Ah, quero ver se eu não te machuco então, rapá Eu quero ver se eu não te machuco então, rapá Quero ver, meu parceiro Essa build aqui tu tem que respeitar, moleque Pelo amor de Deus, meu mano Olha isso daqui, véi Ah, fugir Tu não for paz de filha? Eu acho, pelo menos Tá com o malo congelado Eu tô lutado Mano, não tem como É o que eu falei, mano Essa build é muito boa, mano Porque os caras não conseguem fugir de você, cara Simples assim, velho Não foge Mas beleza Eu vou finalizar minha Ginzo ainda, cara Deixa eu só formar aqui rapidão Você é louco, meu parceiro Cara, uma build mó nada a ver, tá ligado? Funciona tão bem No final eu ia ter conseguido comprar Ginzo E começar o meu próximo item Beleza, mano? Cara Sinceramente Eu achei, cara Que ficou válido essa gameplay Né? Tipo, válido no caso Não pelo quesito de mostrar a build Em si Porque Tecnicamente, né? A build a gente não pode contar somente Pelos dois itens ali Que eu fiz Né? Porém, mano O intuito da build Deu pra mostrar direitinho pros senhores Beleza, mano? Que tipo, é basicamente ali, mano Aquele slow, passe Não vai ruxar aquele dano absurdo Né? O que geralmente acontece com o asteri No final deu pra gente ganhar uma Uma nota S+, por conta do farm Né? O meu KD foi até que Né? 9 barra 0 barra 3 Foi bacana Partidinha rápida, galera De 20 minutos Né? Beleza? E, manos Eu quero rapidão, então Aproveitar esses minutos finais Né? Afinal foi uma partida de stomp Pra novamente conversar Caso, né? Você tenha pulado aí A parte do vídeo que eu falei Que eu quero a opinião dos senhores Ok? Ou das senhoras, no caso Enfim Eu ganhei aqui 3 honrinhas, mano Mas, tranquilo Brilhou o bagulho aqui, mano Achei até estranho Mas, enfim, caras Opinião dos senhores Ok? Quanto a... Como que eu posso dizer, mano? Quanto a... Porra, moleque Quanto a build Né? O que acontece, caras Basicamente Eu quero trazer pra vocês aí Nessa série As builds que vocês mandarem Se eu lembrar De novo Eu vou tá deixando a build do cara aí Ou até posso... Não, enfim Eu vou tá deixando, cara Eu sempre vejo o vídeo Então vai tá aí pra vocês Beleza? E basicamente, mano Vocês podem ver que o cara me mandou 6 itens Na qual eu só consegui fazer basicamente 3, né? A Ginza eu vou contar junto Porque eu já tinha gold pra comprar ela Mas, enfim, pessoal O que eu quero com vocês aqui Ainda nesse final do vídeo, cara Basicamente, eu quero que vocês expressem A opinião de vocês aí nos comentários dos vídeos Beleza? E me digam Digamos que o porquê que você Prefere dessa forma Por exemplo Essa partida aqui Vocês viram Foi uma partida de 17 Ou melhor 19 minutos e 47 segundos Uma partida literalmente sompada Na qual eu não consegui demonstrar Nem a metade da build Né? Que tipo O cara mandou 6 itens Eu não consegui nem fazer 3 Ou praticamente 3 Porém Eu não consegui demonstrar O que talvez O cara queria ver Porém, caras O que eu quero aqui Também É a opinião de vocês Porque deu pra demonstrar O intuito da build Ok? Esse vídeo pra mim Como eu disse Eu acho que ficou válido Porque no final do vídeo Apesar de eu só ter 2 itens Né? Por eu ter pulado Aquela Ginzo Que ele tinha colocado lá O cutelo Deu pra demonstrar bem A questão do objetivo da build Que é basicamente Você não precisar ruxar a bota Pra ter o mesmo efeito Com a bota Tá ligado? Como se você tivesse ela E o efeito de dano Né? Que era do hit effect Infelizmente não deu pra mostrar Porque eu só tinha Basicamente o malho Então E o item da jungle Né cara? Com a Ginzo O bagulho ia ficar muito mais louco Eu ia atacar mais rápido O stack ia ser Muito mais absurdo O cutelo Então ia priorizar o dano Enfim cara Então eu quero que vocês Coloquem a opinião Beleza? Você acha que foi válido Desse vídeo assim? Tá ligado? Por quê? Porque esse daqui é recém o primeiro Eu posso obviamente Tentar gravar os próximos Tentando pelo menos Comprar 4, 5 itens da build Tá ligado? Tentando explicar um pouquinho também O que eu acho bem bacana Só que mano Essa partida Né? Como eu mesmo disse Foi bem bacana Porque no final Eu consegui Juntar Né? Umas killzinhas Deu pra demonstrar bem a build E também o quanto ela tanca O que eu acho que foi bem bacana Mas enfim O que conta aqui Não é o que eu falo E sim o que vocês querem Beleza? Então por favor Comenta aí embaixo E dê o like aí Se alguém já comentou A sua opinião Porque eu vou considerar Como se fossem duas pessoas Beleza? Mas enfim Molecada Eu agradeço a todos vocês De coração Por estarem aí acompanhando Agradeço a todos também Que forem deixar o like Muito obrigado pelo apoio Tamo junto Espero vocês na próxima E fui!